Eu tenho um percurso um pouco sobre géneros, não sou o típico senhor engenheiro. Eu sou designer de formação, claro é essa. Sou designer gráfico, mais estranho que pareça. Trabalhei alguns anos na área, depois abri a minha empresa em 2010, em conjunto com a minha mulher. Fizemos representações de marcas de design aqui em Portugal. A empresa continua hoje em dia, a minha mulher pegou naquilo e lá foi ela. E, entretanto, como eu era bastante empreendedor e estava bastante... Era bastante desenrascado, pelo facto de ter aberto uma empresa e aberto uma empresa dois anos antes da crise. E ter conseguido manter a empresa viva, em conjunto com a minha mulher, nessa altura extremamente complicada. O pessoal da Airbnb viu algo em mim. Eles abriram uma posição, já estava meio que envolvido dentro da comunidade. E quando a posição abriu, eu candidatei-me e por sorte consegui a posição. Portanto, eu também não tinha histórico nenhum do turismo. Caí ali um pouco de paraquedas, era um tipo de empreendedor desenrascado e lá fui eu. Foi uma escola fantástica. Fiquei lá há cinco anos e eu era o responsável pelo desenvolvimento do mercado aqui em português. E apanhei a Airbnb a crescer numa área, numa altura em que, quando eu cá cheguei, ninguém conhecia a Airbnb. Não conseguia marcar reuniões com ninguém. Quando eu entrei na Airbnb, basicamente tinha a mesma idade que a Revolut tem agora. Tinha cinco anos, a Revolut tem quatro. E eu apanhei a fase de crescimento dentro da empresa e a fase de expansão para a Europa. A Europa era o mercado principal, só que não vi uma equipa local para fazer esse trabalho. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar aqui e trabalhar no mercado português. Passado cinco anos, já comecei a sentir a necessidade de algo mais, porque depois também as empresas começam a ficar muito estruturadas e o que era um elemento disruptor, que é o que dá mais aquela vontade e aquela pica de fazer coisas, acaba por desvanecer, porque as empresas começam a ficar tão grandes que acabam por ser, pois há mais muitos incumbentes do que um disruptor. Foi a procura do meu próximo desafio e aí então comecei a ver bem quais é que são as áreas em que está a acontecer, que estão a acontecer coisas mais interessantes. E a área financeira foi um no-brainer para mim. Muita coisa do que eu vi no turismo a acontecer há cinco anos está a acontecer agora, com uma velocidade muito mais acelerada. Era um segmento que precisava de alguma coisa abanasse aqui, muito em termos de inovação do que é que é o produto e acho que o que a Revolut traz realmente é um game changer para a gestão das finanças pessoais das pessoas. Eu acho que o ponto mais fulcral aqui, e é algo que para mim é muito interessante analisar, é a chegada dos millennials. É um público que está a desfazer tudo o que foi feito e a obrigar todas as indústrias a adaptarem-se. Eu estou ali no cusp entre o millennial e o Gen X, ou como é que eles lá chamam, mas o engraçado é que há um estudo muito interessante que eu depois nunca mais encontrei, mas aquilo ficou no back of my mind, que dizia que basicamente os millennials neste momento já decidem 75% de todas as compras feitas globalmente. podem ser eles a fazê-las, mas são eles que decidem. O que isto diz é que os millennials já estão cá, não é algo que vai chegar, eles já estão e já estão a trabalhar e já estão a tomar decisões. E o engraçado é que se tu vês algumas indústrias, por exemplo, outro dos estudos que eu vi, que falava sobre os millennials, eles davam uma estadística super interessante. eles dizem que 57% de todos os millennials, quando estão em loja, fazem comparação de preços no seu telemóvel. Isto traz uma disrupção tão grande ao mercado do retalho, e tu imagina, é toda montada toda uma loja, mas uma pessoa chega na internet, vê um preço mais competitivo, o produto até pode ser o mesmo, encomenda, um dia depois, se calhar está entregue na sua casa. Portanto, isto obriga tudo o que é as indústrias, tudo o que são os modelos de negócios, adaptarem-se a esta nova realidade e trabalhar bem, a esta nova realidade. E no mercado financeiro, acho que ainda é mais claro isso, pode ainda não ser, mas nós já começamos a perceber muitas pequenas alterações que demonstram isso. Eu estava a ver um estudo na Suécia, e a Suécia é um povo que é super cashless, portanto, tecnologia para eles, e mesmo parte financeira é super importante. As duas apps mais indispensáveis para os suecos são duas apps financeiras. O que é que isto para mim diz? Que neste momento o mercado financeiro já está a entrar nesta área e já está a ter um peso enorme. E era uma indústria em que a tecnologia acabava por aparecer quase como um pequeno add-on, enquanto que nós na Revolut temos um mindset diferente em que a tecnologia é a base com que nós conseguimos trabalhar e, basicamente, o produto gira à volta da tecnologia. E se nós nos comparamos, por exemplo, com entidades mais tradicionais financeiras, eu tiro o chapéu do que eles estão a fazer, porque é um processo extremamente complexo, e nós estamos a falar de entidades centenárias, em alguns casos, fazer toda a migração do que eram os seus processos antigos para esta nova era do digital. O bom que ir para o nosso lado é que nós nascemos no digital, portanto, tudo o que foi feito já foi feito tendo em conta o mindset do que é que é o produto, como é que tem que ser um produto digital. A rapidez que os millennials exigem, nós conseguimos adaptar isso de uma maneira muito mais rápida. E, no fim de contas, a realidade é, seja através de nós, seja através da banca tradicional, quem ganha o cliente final, porque isso, basicamente, o que está a fazer é levar o patamar do serviço que é apresentado ao cliente. O meu mindset, e isto já vem de todas as empresas que eu trabalhei, e todas tinham este mindset, que é uma frase que é quase um clichê, mas que é muito real nesta área, que é a competition doesn't drive you out of business, customers do. Portanto, e na Revolta ainda é mais claro, porque nós neste momento estamos com 8 milhões de utilizadores no mundo inteiro. Desses 8 milhões, 3 milhões foram criados com zero gastos de marketing. Basicamente era um produto que era bom, as pessoas gostavam, partilhavam com os amigos, e assim nós fomos crescendo. Portanto, se o produto é bom, se o utilizador está a responder, é tudo o que é necessário para uma empresa ter sucesso. Não sei, não vi esse estúdio, e também não percebo quais são as métricas utilizadas. O que eu vejo é que Portugal está a fazer um trabalho ótimo em termos de posicionamento no digital. Ok, temos as nossas limitações com um país um pouco mais isolado, e que também teve que fazer algum ketchup ali, principalmente na parte da indústria, mas o que eu vejo é que temos... Como é o caso da Revolut, nós neste momento aqui temos 320 mil utilizadores em Portugal. Espanha, com 4 vezes o número de habitantes, tem 380 mil. Portanto, a penetração aqui é altíssima, ou seja, quer dizer que as pessoas estão a aderir. E se vocês forem ver casos como, portanto, AirBnB ou Uber, o mercado português é sempre um mercado muito exigente, porque a audação é altíssima. Mas pronto, aí estamos a falar um pouco do lado do utilizador. Agora, se estamos a falar na parte dos serviços que em Portugal são apresentados, pronto, aí é que é capaz de haver já alguma necessidade de atualização. Não é um processo fácil, não é um processo de pouco investimento ter uma equipa de engenharia a desenvolver produto, ainda mais com as especificidades que são necessárias quando se está a competir com empresas tecnológicas como a Revolut, ou como uma Uber, ou como uma Amazon. em que, basicamente, tu tens equipas de engenharia que ali o mindset é nunca há um produto acabado. Ou seja, o produto da Revolut nós nunca vamos chegar a um ponto, ok, está bom, fecha isso, não temos que chatear mais com isso. Nunca. A ideia é estar sempre a inovar, a inovar, a inovar. Há-te sempre a ver a próxima vaga. O nosso objetivo é estar sempre ahead of the curve. E para uma empresa que, se calhar, tem uma estrutura um pouco mais pesada, que não tem tanta flexibilidade para conseguir estar sempre nesta high rotation, é um pouco mais complicado. E aí, se calhar, também tem que ser um pouco do mindset dos líderes das empresas também que começarem a perceber que têm que investir. Podem ser um investimento que vão ter um retorno a curto, médio prazo, mas a longo prazo é o que têm que fazer porque a tecnologia está aí. Depende como... Sobre a perspectiva é que olhas. Por acaso, estive agora num evento super interessante onde estava o CEO da Undandy, essa empresa que faz os sapatos. E o que ele estava a explicar é super interessante porque basicamente eles pegaram num conceito que não é nada novo. É só ter uma fábrica no Porto, tem uns senhores que já fazem aquilo há uma carrada de anos, o que eles pegaram foi apenas ok, vamos adaptar isto à novidade. Portanto, não é preciso reinventares todo o processo, é apenas adaptares isto com a tecnologia necessária para que o processo tenha um sucesso. Depois, sim, tens de pôr todos os processos necessários também para o negócio crescer. E se calhar também é um pouco por aí que a dificuldade surge. Se tu vens num contexto em que o teu marketing é muito offline, em que tu vais pagar por um billboard e sabes que aqui há 20 anos funcionava muito bem, hoje em dia o teu meio é a internet e na internet a competição é brutal, a exposição que as pessoas têm é brutal, os telemóveis, a média de apps que as pessoas têm no trabalho neste momento são 20, portanto, tu conseguires ser aquela que é mais usada é muito difícil. Portanto, passa um pouco mais por construir as estratégias, ou seja, tens o primeiro passo ou o conceito. Há um livro que eu adoro e ao que eu refiro muito que é o Start with a Why, do Simon Sinek. Não sei se já conheces, quem não conhece, procura. O livro é muito bom e ele basicamente é quase como um guru de Silicon Valley. Todas as empresas seguem um pouco o mindset dele que é as empresas têm que perceber primeiro porque é que fazem o que fazem. A maior parte das empresas sabem o que é que faz, a Apple faz computadores, é claro. Algumas sabem como é que o fazem, nem todas, mas já é outra história, mas muito poucas sabem porque é que o fazem. E é nesse pequeno detalhe em que se percebe quais é que são as empresas que realmente conseguem crescer e que conseguem se adaptar. Porque isto depois traz muita coisa atrás, desde o talento que consegues atrair para fazer esse trabalho, a motivação que tens dentro da tua equipa. Portanto, acho que este mindset tecnológico, conseguir ser passado depois mesmo para indústrias mais tradicionais, acho que traz aqui uma mais-valia muito interessante e que vai permitir também depois um aceleramento e adaptação a essa nova realidade. Portanto, não é só uma questão, ok, vou contratar um gajo de marketing para resolver isto, tem que haver todo um repensar do conceito, do que é e perceber se ainda faz sentido no mercado atual. E o engraçado é que ele continua, eu lembro, na Airbnb o Simon Senecker era um dos mentores dos nossos fundadores, ele vez em quando andava de palestras internas e ele continua a vir com ideias interessantes, a última que eu vi era super interessante que era o conceito que as empresas têm que ter um infinite horizon, ou seja, quando trabalhas numa empresa normalmente sabes que, ok, eu tenho que chegar à missão ou ao the why, tens que chegar lá, mas depois muitas empresas perdem-se porque chegam ao topo da montanha e não sabem o que é que vêm a seguir, não é? E aí, o que é que eu faço agora? Como é que eu me adapto? E o conceito dele era super interessante era que, ou seja, a montanha, tu sabes que o topo está lá, mas tem que ser infinito, ou seja, e quando eu falava na questão do produto nunca estar acabado é um pouco isso e mesmo vezes empresas como a Apple que conseguiram renovar-se em termos do que é o produto que apresentam em que há sequer 15 anos o laptop, o desktop era o principal produto dele, saíram com o iPhone que foi um investimento que eles fizeram ali que agora acaba por ser o principal produto deles, portanto, tem que haver sempre esta constante reinvenção e acho que o Sam apanha isso de uma maneira muito, muito boa e consegue verbalizar isso muito bem, que acho que será isso que faltava. Nós conseguimos perceber, nós conseguimos perceber porque é que a Apple é boa e se há mais conseguimos explicar porque é que a Apple é boa e ele consegue muito bem verbalizar isso. Entrando aqui por segmento, acho que na parte da impressa, acho que o desafio é muito maior e acho que acaba por ser a de mais clara resolução, não dizer que é fácil, mas dizer que é mais é que a internet e por ser como capitalizar e todas estas situações que se vê nos Estados Unidos com a fake news, etc., o quanto acaba por ser um pouco um produto de toda este quase ponto de charneiro em que os mídias tradicionais estão em como, ok, como é que eu consigo enfrentável neste mundo competitivo que é a internet. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito aí. Eu já vi algumas startups com algumas ideias interessantes sobre como agregar, portanto, acho que vai ter que haver aqui alguma, não sei se vai ser individual ou se calhar vai ter que ser coletivamente perceber, ok, qual é que é o melhor modo de fazer isto, mas se nós formos ver, a música passou por esse mesmo processo aqui há uns anos com os CDs e depois entrou o MyTunes e conseguiu realmente revolucionar. Pode ser que aconteceu mesmo aqui, não sei. Entrando na parte da televisão, acho que aí neste momento a mudança já está a acontecer. Eu, sinceramente, em minha casa, quase, eu tenho os pacotes normais que todos temos, quase não vejo HBO e Netflix neste momento é onde eu vejo porque eu normalmente situava-me na, ou ia à televisão para ver o telejornal que neste momento com o online já me colmata isso e depois era a parte de entretenimento e não perco alguns minutinhos quando não quero pensar, não quero estar ali para ver 10 ou 15 minutos a pesquisar alguma coisa no Netflix mas a realidade é que esses canais estão a roubar muito espaço. Acho que aí vai ser interessante perceber como é que eles vão adaptar a este novo serviço on demand em que as dinâmicas estão completamente diferentes e se temos unidades como a Netflix que estão a fazer um mega investimento em produto exclusivo e que estão a conseguir cada vez mais capitalizar isso de uma forma mais inteligente acho que a televisão vai passar um pouco por aí. Isto mais na parte do entretenimento mas depois que já passamos na parte da informação acaba também se refletir e acaba por ter também aqui algum impacto perceber como é que os conteúdos gerados vão conseguir ser de interesse aos nossos utilizadores aos utilizadores em geral aos leitores mas sim acho que é uma altura mais uma vez super interessante os millennials vão ser crucial e vão definir como é que é feito acho que também se calhar vai passar muito pelas novas apps tens a TikTok agora que está super hot e se calhar vai passar um pouco por aí e aí acho que o desafio para os outlets tradicionais é perceber ok quais é que são os canais que temos a apostar em determinado tempo e dependendo do cliente do utilizador ou da audiência que queremos atingir eu hoje em dia quero ir à Netflix quero fazer subscription da Netflix ou HBO eu em dois minutos faço aquilo nós quando queríamos instalar mudar operador é tudo um processo tem que vir o gás mudar a box e não sei o que e hoje em dia basta teres acesso à internet a realidade é essa depois o device e o mobile neste momento é crucial o telemóvel acho que é o principal canal eu assisti algumas palestras da Sheryl Sandberg em que o momento crucial do Facebook foi quando eles tiveram que tomar a decisão de passar quase 100% para o mobile hoje em dia ninguém na sua a não ser que esteja no trabalho alguma coisa vai ao Facebook no seu computador ou seja acaba por ser tudo um pouco hype certo a Revolute agora está a gerar interesse não sei como vai ser amanhã portanto nós já contamos com isto e eu já passei por este processo também sei que agora há este app que é bom também conseguir respetar a nossa mensagem e explicar o que é o nosso produto portanto é super relevante e é bom perceber que mesmo nós sendo uma startup que está agora a dar os primeiros espaços aqui em Portugal com uma equipe local houve o interesse e eles perceberam que nós estávamos cá e que somos relevantes e que há utilizadores e gerou este interesse e alguns artigos super interessantes e do fundo e ao mesmo tempo também já vimos artigos super interessantes houve um muito que agora não me lembro da revista em específico era Business IT penso eu que eles até fizeram este artigo num espaço de um ano em que eles basicamente o que fizeram foi comparar todas as fintechs durante um ano isso para mim é que é realmente algo de valor ou seja fizeram um processo de investigação por sorte nós ficámos bem na foto podíamos não ter ficado se não tivéssemos ficado seria ótimo podíamos ter tirado algumas aprendizagens mas quer dizer que a nossa equipa está a fazer um trabalho bom mas eu sim sim de falta de algum deste trabalho de investigação mas pronto mais uma vez acho que é a rapidez de em que o mundo está a funcionar também requer alguma adaptação sobre o tipo de conteúdo que se faz fazer uma peça de um ano não é fácil e também imagino que para um editor aceitar tendo em conta a velocidade em que tudo se move em que se calhar eles fazem um planeamento ali semanal em que os ciclos são apertados é difícil também agora para mim o interessante é que nas entrevistas coletivas sempre fizeram as perguntas certas e quando digo as perguntas certas são as perguntas pressing portanto eu acho que o jornalismo em Portugal continua vivo e continua com gás para fazer as perguntas certas e muitas vezes pôr o dedo na ferida quando é necessário há uma naquem a minha enteada e nós somos um núcleo familiar já há 10 anos portanto eu passei por um bom processo da educação e ela estudou durante os primeiros anos de vida na escola primária numa escola construtivista que a mulher veio do Rio de Janeiro ela estudou lá na escola e depois veio cá para Portugal em que basicamente era um sistema muito similar à escola da Ponte do Porto não sei se conhecem em que eles não têm livros não têm cadeiras os meninos têm um projeto e dentro do projeto os professores acabam por inserir o conteúdo e para a UNA foi um foi um o catalisador para tudo o que ela conseguiu ela conseguiu entrar na Faculdade de Arquitetura acabou com uma média 19 ponto qualquer coisa e isto tendo em conta que fez o estudo básico no Brasil e depois veio para cá teve que se adaptar não perdeu nada e conseguiu acabar com estas médias o que eu quero dizer com isto eu acho que mais do que encaminhar acho que tem que se dar as ferramentas para existir esta adaptação e se calhar o sistema mais formatado que nós temos se calhar não facilita esta adaptação de uma maneira tão ágil e no processo da UNA elas decidiram ir à Arquitetura porque era algo que interessava e o que eu lhe sempre tentei passar eu e a mãe dela era que tu vais fazer Arquitetura mas não quer dizer que vais ser Arquiteta eu acho que o que tens retirado aqui são os processos que eles vão ensinar seja de Project Management seja de conseguir perceber whatever fazer bons cálculos ou seja é exterir o máximo daqui para tu depois quando acabas o teu curso aí vais tentar perceber o que é que é porque se calhar ser Arquiteto não vai fazer muito sentido ou se calhar não é a tua paixão quando acabas o curso porque também é uma pressão muito grande que nós pomos nas crianças ou seja um miúdo com 18 anos porque ainda é um miúdo vai ter que decidir o que é que vai fazer para o resto da vida e normalmente eles deixam tudo para o fim que é dos últimos 3 meses é que meçam o lima total o que é que eu faço o que é que eu não faço portanto mas o bom é que como toda esta mudança de paradigma e as empresas também tendem a ser mais flexíveis eu acho que neste momento o que tu faz em que tu te licencias define um pouco sim eu sou designer mas eu deixei de praticar design há 10 anos portanto não limita a tua carreira e mesmo na Revolut nós quando vejo currículos eu quase não me foco no qual é o curso eu foco no percurso e se o percurso tem ali alguma coisa interessante é isso é que eu procuro e isso mostra muito que no meu somente acho que a flexibilidade é importante e as empresas conseguirem perceber isso será que se calhar são as que vão ter mais benefícios de ter esse pool of talent mais diferenciado o bom e o bom do curso de design eu formei-me aqui no IAD o que eles disseram isso não há muito é o processo de design thinking que se aplica em tudo o que eu estou a fazer e que basicamente só que em vez de estar a fazer um cartaz ou fazer um logotipo eu estou a aplicar isso nos projetos que é ok primeiro teste se não funciona qual é o feedback ok vamos retrabalhar isto outra vez para apresentar depois um produto melhor portanto esse sistema acaba por se adaptar e acho que um bom curso é o que te permite esta ginástica mental e que permite permite aprender os processos que tu depois podes replicar e acho que se calhar também é um pouco isso o resultado de termos engenheiros em tantas posições diferentes porque se calhar a engenharia permite este tipo de processo mas agora já existem se calhar outros cursos que também permitem ter e se calhar com outra perspectiva eu por acaso tenho o caso oposto a UNA é super ativista política ela tem a sociedade brasileira quando foi a questão da votação ela foi votar para o Brasil e vai votar para Portugal portanto eu que eu vejo pelo menos se calhar também é um pouco o nicho em que eu estou vale o que vale mas eu sinto que há um engagement muito forte mas especialmente nas coisas acho que não é tanto na política do dia-a-dia mas nas grandes nas grandes missões na nossa casa nós somos veganos portanto somos super interessados sobre temáticas como proteção alimentar proteção animal e tudo o que é o conceito de plant-based food precisamente ajudámos a organizar um congresso em peritos de cor portanto estamos muito nessa área e a UNA veio também juntar-se a nós nesses projetos portanto na nossa casa nós tentamos ser mas pelas missões que nós acreditamos e se calhar cai um pouco na conversa do Simon Sinek do The Why e o Why aqui é muito importante e eu acho que se calhar mesmo na área política e por isso é que se vê partidos como o PAN a crescerem muito porque eles têm um sentido do Why muito forte eles sabem que há uma urgência aqui tem que se atuar enquanto se calhar outros partidos ficam um pouco mais perdidos na espuma dos dias que também é importante não estou a minimizar mas a realidade é que para esta nova geração eu acho que ter um foco muito claro sobre o que é que o que é que representa o que é que querem fazer e qual é que é o big picture acho que é o mais importante para eles sim acho que há riscos claramente e acho que nas últimas eleições e o que está a passar não foi nos Estados Unidos Europa Brasil etc é claro que tem que ser feito um maior esforço na legislação mas o problema é este não é porque e acho que sempre foi assim a legislação e tecnologia o legislador dificilmente consegue acompanhar a tecnologia dou sempre este exemplo mas quando surgiu o carro foi lançada uma lei que era obrigatória andar uma pessoa com uma lanterna à frente do carro por causa por questões de segurança portanto é quase tão tão louco como isto mas sim há aqui um há uma necessidade que se calhar de acho que tem que passar um pouco pela parte da educação também das empresas tecnológicas e trabalhar em conjunto com os governos também para para haver mais transparência sobre o que está a ser feito e depois também dependendo da área certo por exemplo na área onde nós trabalhamos na revolução nós somos extremamente regulados e mais nós por sermos tecnológica ainda mais andando na microscope estamos portanto ainda temos aqui uma responsabilidade acrescida de cumprir com tudo o que é com tudo o que é a regulamentação agora tens áreas por exemplo a questão das redes sociais e a questão da crime de analítica foi foi realmente um wake-up call para o que realmente se está a passar que também é complicado perceber onde é não há legislação que cubra isso certo onde é que entra aqui a ilegalidade em fazer campanhas pagas é muito complicado e se realmente tem que ser feito aqui um trabalho e aqui na Europa que isso caiu a comunidade europeia que já está a ser feito e por exemplo faço o exemplo no turismo que quando a internet era algo que quase não havia regulação e Portugal foi um dos países pioneiros a criar uma regulação a regulação do alojamento local para para endereçar uma situação que na maior parte dos outros países era muito complicado e ali passou por um conceito de super simplificar ao máximo ok vamos trazer as pessoas para dentro simplificar o processo e aí depois temos realmente um panorama geral do que é que está a acontecer e aqui em Portugal eu vejo que há sempre uma vontade de ouvir e uma vontade de perceber o que é que está a ser feito na área tecnológica mas nós da Revolut já tivemos reuniões com o Banco de Portugal super produtivas em que nós também damos algum feedback do que é que está a ser feito eles passam-nos também o feedback do lado deles portanto acho que desde que haja esta abertura e que haja aqui um espaço de comunicação saudável é possível se vai estar se a legislação vai estar à frente da tecnologia acho difícil mas se conseguir estar o mais próximo possível acho que é para aí que se calhar temos que apontar de uma forma mais razoável certo aí é que é o desafio onde é que começa a legalidade onde é que acaba a legalidade e começa a legalidade e são esses desafios que têm que começar a ser mais é o meu são essas coisas que temos que começar mais a trabalhar e isso vai por educação e quando digo educação nem é apenas educação empresas tecnológicas regulador ou governos mas também do público se o público sabe que o conteúdo está a ver não é válido vai poder tomar uma decisão mais acertada portanto há tantas moving parts e há tanta responsabilidade aqui no meio que é importante que as empresas também step up e acho que o Facebook é parte que está a tentar fazer isso também eu sei que o Google também e a Microsoft tudo que é a empresa que tem que realmente estar um pouco mais à frente e dar a cara e assumir essas responsabilidades é difícil percebes ainda mais porque a tecnologia está a avançar de uma forma tão rápida que o conteúdo está cada vez mais refinado e talvez os deepfakes que é uma coisa que hoje em dia já afeta e muitos ou seja é difícil é difícil e é que eu digo também tem que haver a responsabilização de quem distribui esses canais também de fazer o seu trabalho e de perceber quais é que são as ferramentas e será que a ferramenta é tentar apanhar todos um a um ou será que há aqui uma ferramenta que seja mais eficiente a longo prazo e que consiga trazer resultados melhores porque também há isso às vezes tem que se mudar um pouco não pegarem ferramentas que já funcionavam fora do online e tentar forçá-las no online porque se já não vão ser mais eficientes se calhar há aqui outra maneira de se conseguir workaround para trazer mais resultados e aí muitas vezes também as coisas se já não combinam e se já fica mais difícil ter a legislação que se aplique na parte na parte tecnológica também de uma forma que não prenda o desenvolvimento tecnológico porque também há esse risco certo como mais legislação põe como mais complexo põe também causa o risco de parar a inovação e será que é isso que queremos mesmo? eu sinceramente acho que não uma das conversas que estávamos a ter com o Banco de Portugal era realmente perceber estas partes tecnológicas que são as dificuldades por exemplo aqui em Portugal uma das obrigatoriedades é fazer a videochamada para abrir uma conta online em que o regulador achava que era a melhor solução mas vocês sabem que existe a possibilidade de ir perfeito assim nós sabemos mas pronto é o melhor que conseguimos neste momento portanto aqui tem que haver esta conexão e esta passagem de conhecimento também para ajudar o regulador também a conseguir implementar medidas mais efetivas dentro do que é a própria regulação e acho que é e é por aí que a coisa tem que ir mesmo que é comunicação é conversa de respeito todas as empresas que eu trabalhei tecnológicas esse era o principal que assim que nós entramos no mercado entrar falar com os reguladores com as entidades oficiais e perceber quais é que são os desafios em quem é que nós podemos ajudar e acho que as empresas tendo este mindset acho que é meio caminho andado para que todos estejamos protegidos e para que as coisas funcionem da melhor maneira possível agora sim acho que sim acho que há riscos e entrando na área financeira há riscos e por isso é que é importante haver alternativas e outras empresas entrar no mercado que sejam exatamente isso alternativas percebes acho que quando é o que estava dizendo depois o risco de estar tudo concentrado no Google e no Facebook as coisas vão ficar distorcidas por isso é que muitas vezes se perguntam como a Apple está a lançar o Apple Card e outros parceiros e outras empresas também estão a entrar na área financeira porque neste momento é uma área apetecível as pessoas perguntam se estás preocupado eu não estou preocupado porque acho que também é importante as pessoas vão ao sítio em que eles têm confiança para trabalhar e a oferta porque é diferente de uma empresa como a Fé Valute que está 100% focada naquela área e tudo o que nós fazemos é para democratizar o acesso a produtos financeiros e para facilitar a gestão da vida financeira das pessoas e o nosso foco é claro toda a equipa trabalha nessa direção do que teres se calhar a Apple em que ok aquilo é mais um segmento da empresa tem uma equipa ali mas na realidade a empresa tem outras diretivas maiores em que aquele segmento vai ter que se adaptar ali não sei se faz sentido portanto é o bom e é aí também que a regulação também tem que ajudar as fintechs novas a conseguir entrar no mercado e a conseguir ter traço e por exemplo acho que o Banco de Portugal aqui tem um projeto super interessante com a fintechs Portugal que eles têm quase ali uma sandbox em que eles ajudam as startups e dão todo o apoio na parte da regulação isso é super importante portanto acho que aqui em Portugal temos aqui uma boa oportunidade de começar a fazer esse trabalho nós perdemos a revolução industrial acho que estamos numa boa posição para conseguir ganhar a revolução tecnológica eu sinceramente acho e a evolução que eu vejo nestes 5 anos que eu estou na área onde vemos neste momento empresas como a Google a montar um hub enorme Microsoft a Revolut nós vamos montar um centro no Porto que vai criar cerca de 500 500 posições e são muitas posições de pessoas qualificadas que vão tratar de fin crime compliance ou seja Portugal está-se a posicionar como um sítio onde há um pool de talento necessário para as empresas se virem para cá se não fosse esse pool a Revolut não estava aqui podes apresentar e nós temos um escritório porque aquilo é e matizinhos ao pé da praia até se podia vender a coisa porque é ao pé da praia o custo de vida é mais baixo isso podia ser tudo muito a porreiro mas se tu montas um centro que vais ter que contratar aqui uma esposa e não há pessoas para contratar vais ficar no vazio e aqui em Portugal conseguiu-se montar este sistema e nós estamos a competir com mercados muito fortes como é a Irlanda e nós aqui conseguimos realmente ter estas empresas a conseguir criar este pequeno ecossistema de pessoas e não quer dizer que seja só de cá há muita gente a vir que também vai aumentar o The Bar no que as pessoas fazem aqui e nós especificamente na Revolut a ideia é também com este suporte centro começar já a preparar a próxima leva de leaders dentro da Revolut pessoas que vão entrar agora porque à medida também que escalamos a máquina vai ficando maior e à medida que a máquina vai ficando maior as pessoas que cá já estão mais preparadas para depois ter sub-equipas dentro das suas sub-equipas para gerir portanto ter uma empresa como a Revolut a montar uma estrutura aqui na altura em que a empresa está é super relevante e vai abrir muitas portas para muita gente que queira trabalhar no meio tecnológico e para mim e a decisão até foi tomada antes de eu entrar mas é que entrei e que soube fiquei super contento e é mais uma validação do que o trabalho está a ser feito seja pelas entidades privadas governo entidades municipais tudo acho que toda a gente percebe que é um sério benefício e estão a fazer uma aposta muito grande para trazer os players relevantes na área tecnológica